E falando sobre isso, os profissionais das Forças de Segurança começaram a receber a primeira dose da vacina contra a Covid. Aqui em Mossoró, eles foram vacinados no Hospital da Polícia Militar. Integrantes das Forças de Segurança, como policiais militares, civis, bombeiros, guardas civis municipais, entre outros, receberam a primeira dose da imunização contra a Covid-19 nesta quinta. A vacinação ocorre no Hospital da Polícia Militar. No Polo Mossoró, são 206 doses que serão distribuídas para os profissionais de segurança da região. Além de Mossoró, na região oeste, tem também o Polo de Pau dos Ferros. Mas no estado, no total, são cinco polos, somando também o Polo de Nova Cruz, Natal e Caicó. Em todo o estado, a remessa é de 1.040 doses do imunizante. No total, o efetivo das Forças de Segurança é de 14.404 profissionais. Isto é, a imunização só atinge 7% desses profissionais da segurança. Em Mossoró, a Polícia Civil está vacinando inicialmente os agentes que estão nas escalas de plantão, contabilizando 16. Hoje é um dia de esperança, é um dia de alegria para as Forças de Segurança. Essa vacinação vem em boa hora. A Polícia Civil, principalmente aqueles que estão na linha de frente, como os que estão no plantão, já clamavam por isso. E hoje a gente começa a dar o pontapé nessa imunização, começando por esse público. Nós estamos vacinando a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Federal Penal, ITEP, ou seja, todos os órgãos ligados à CESED, ou seja, a Secretaria Estadual e Federal de Segurança Pública. O sargento Eudes atua na cidade de Macau. Ele que já contraiu o Covid de forma leve no início da pandemia, agradece pela vacinação da categoria que faz parte. O ano passado eu tive a Covid, mas foi muito leve, senti só menos dor de cabeça. Mas graças a Deus hoje eu estou recebendo uma benção. Isso aí eu tenho que agradecer a Deus, né? E agradecer também a Secretaria de Saúde e a Polícia que deu essa oportunidade de hoje estar aqui para ser vacinado, para ser imunizado. De acordo com Inavan Silveira, diretor do Hospital da Polícia Militar, a vacinação segue até amanhã ao meio-dia. O hospital está com toda a estrutura adequada para a imunização desses profissionais, aguardando a definição do calendário para a segunda fase. Com certeza, quem não foi contemplado nesse momento atual, fique tranquilo que toda a segurança pública vai ser vacinada. E provavelmente toda semana nós teremos uma equipe aqui vacinando esses funcionários, esses profissionais.